Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar Final Fantasy VII aqui para Elite Classics. Meu nome é Glendor, vocês já me conhecem. E no episódio de hoje eu não sei onde vamos parar, mas esses inimigos são novos, então vocês vão ver comigo. E eu estou sem matérias, eu realmente queria ter minhas matérias de novo. E eu espero que não gravem muitos sons da rua, estou gravando numa tarde agradável de sol, foi a janela aberta porque está quente, então foi mal se vocês tiverem ouvido algumas coisas muito bugadas. Mas como eu disse, eu espero que não. Eu legit espero que não. Eu fiz uma péssima escolha de time, não é porque as duas levaram minhas matérias. Mas é o que? Eu vou entrar na cidade e eventualmente pegar mais matérias e mais equipamento para a galera. Mas tem uma magia que eu tenho que aprender aqui, não tem... Eu acho que Beth é mais para frente, mas a magia que eu quero aprender é de uma máquina, se não me engano. Não era uma dessas. Eu realmente preciso achar o inimigo certo. Se eu não me engano, eu não lembro qual era o nome da magia, mas se eu não me engano ela lançava mísseis. E isso era OP e cuzão. Era forte pra porra. Bom, enfim, nada que girar um pouquinho aqui no lugar não vai resolver o meu problema. Bom, aquele inimigo é novo. Mas eu tô achando que ele é algum ladrão, alguma coisa assim. Ele me lembra muito um... Um cara que fica em Zozo no Final Fantasy VI, saca? Um Zozonita. Eu acho que esse vai ser o gentílico adequado pra ele, Zozonita. Zozonita. É, não, não, eu acho que é Zozonita. Zozoense, talvez? Zozoense. Não, mas eu prefiro Zozonita. Fica uma sonoridade mais bacana. Enfim... Teve aquele... Tem algum outro inimigo que me ensina um negócio? Mas por que eu lembro que tem essa magia de mísseis? Agora eu só não lembro o nome dela. Pior que eu normalmente lembro coisas boas de história, mas... Magia de mato, né? Ah, é essa! Nice! E o Claudinho aprendeu. Nice! Nice! Vamos ver quanto dano essa porra vai causar. O suficiente! Tá bom. Não, não quero dar um japonês, não ainda. Vai lá, Mamaki! Bate no bagulho! Ok, agora a gente pode ir pra cidade. E na cidade... Eu lembro do episódio anterior que a cidade se chama Calme, mas... Eu não lembro o que que tinha. Era a parte que... Hmm... Aqui era a parte que o Claudinho contava a história dele e eu perdia todo o respeito por esse jogo? E eu sabia que tinha algo errado? Hmm... Tô achando que é, hein? Tá, vocês vão pro hotel, eu vou dar uma olhada na cidade pra ver se tem algum item, alguma coisa que eu posso roubar. Regra de RPG, sempre invada a casa de todo mundo e veja se tem itens. Tipo, se dá pra pegar alguma coisa em porta... Ah! Por exemplo, um éter. Né? Agradeço a China, você concorda? Não. Eu nunca ia pensar como seria a vida sem a universidade. Cara, eu gostaria, é da hora. Mas seria bem merda em alguns pontos. Tá, estamos aparecendo, a vida é a melhor, não concordo sim. Porque... Estamos no ambientalismo. Isso aqui é um baú ou é um JPEG? Ah... É um JPEG, tá bom. Ok. Próxima casa. Próxima casa. Aqui tem um velho... Falando que em mídia eles estão tendo muitos problemas. Aqui tem um dogo, feio pra porra, mas... Tinha um dogo preso, porra? Deixa que esse é o dogo... Isso é um baú... Tá, isso é um baú. Eu ia perguntar se é um baú ou é um JPEG. Não, é um baú. Tem alguma coisa aqui? Tem um éter, maneiro. Lembre-se, gente. Roubem todo mundo. Se você não roubar, a outra pessoa vai. E outra coisa. Se só a gente casta magia, pra que essa galera precisa de éter? Homem com capa preta, espada estranha... Ok. É o seu farofa, basicamente. Tá. Temos aqui... Tem uma caixa. Com uma pacificadora. Que se não for para Barreto, é para o nosso vampiro emo de estimação. Que a gente vai pegar só bem mais tarde. Porque, se eu não me engano, não é ainda agora. Tem alguma... Tem. Tem uma fonte de resistência. Se eu não me engano, eu já tenho um desse item. Isso aumenta a vitalidade. Depois eu confiro. Mais alguma coisa aqui. Tá. Isso é parte do JPEG. Podemos ser as crianças. Eu não ligo para elas. Nunca liguei. É verdade? Sim, é verdade. Whatever. Sempre diga sim. Enquanto usarmos os reatores, não podemos encaixar. Meio que, tipo... Enquanto ela tiver muita grana, né? Não é outro dia. Tudo está bem. Que bom, cara. Fico feliz por você. Fico feliz que você está nas passas. Tá. Bom. Acho que isso era tudo. E aqui são as lojas. Maneiro. Aqui é loja de itens. Itens. Tá. Não. O máximo que eu compraria são tendas. Mas... Acho que não preciso agora. Tá. Aqui... Deixa eu ver esse cara primeiro. Loja de armas. Maneiro. Tem uma espada melhor. Ok. Comprar duas armas. Perfeito. Matérias. Que são a parte mais importante. O que nós temos? Terra, veneno, roubar... Opa. Quero uma. Sensor não precisa. Mó bosta. O que para as magias curar? Será que é Ezuna? Que traduziram como curar? Tipo as magias sismo. Tipo... Quake nessa caralho. Isso é bem importante. Veneno. Só preciso de duas pessoas com roubar. Eu acho que três é meio overkill. Ah, vai mais um com curar. Não sei se Ezuna, mas... Tirar status sempre é necessário. Vai que acontece de... A pessoa que tem o bagulho de tirar status fica com status. E aí... Você pega um status de Berserk, ou Confuse, ou alguma coisa assim que você não pode usar. Então... Tenha backups. Claudinho, você está atrasado. Foda-se. Eu não ligo. Ô carai. Eu quero ver o que tem ali. Desculpe-me pelo atraso. Acho que agora estão todos aqui. Então conte a sua história. Ah, tá, tá. É aqui que eu perco o respeito pelo Claudinho e por esse jogo. É aqui mesmo. É... Quando eu vier aqui a primeira vez, eu... Pera, tem algo muito errado na história desse jogo. Porque... Eu sou esse tipo de cara. É igual no Final Fantasy VIII que eu já tinha, tipo... A primeira vez que aconteceu a transferência de corpos. Aí é que tá. É um pequeno spoiler do Final Fantasy VIII pra quem não jogou, mas é assim. Você controla uma equipe. E, eventualmente, em algumas partes do jogo, você controla uma outra equipe. Que o jogo deixa claro que... Estava no passado. Tipo, você está acessando memórias de outras pessoas. Por que magia? Essa é a resposta, tá? Mas... Eu vi muito a semelhança entre o Skol e o Laguna e eu... Pera... Aí eu olhei muito bem pra 3x4 dos dois e eu... Ah, tá. Já entendi. Ok. Segue o baile. E aqui no Final Fantasy VII foi a mesma coisa. Eu fiquei tipo... É algo errado na história do Claudinho. E aí eu cheguei à conclusão de que ou ele é um mentiroso ou ele é um merda. E a gente vai ver aqui agora o porquê. Vamos ouvir tudo. Tá bom. Vamos lá. Eu queria ser como seu Farofen. Então me listei na Soldier. Após trabalhar com seu Farofen em várias missões e nos tornamos amigos. Você chama aquilo de amigo? É... Ele era mais experiente que eu e dificilmente falava dele mesmo. Então acho que nós éramos parceiros de guerra. Nos confiávamos um no outro até que um dia... Um dia... A Tifa quieta porque ela sabe a merda que deu. Após a guerra a Soldier ficou encarregada de acabar com qualquer resistência contra a Shinra. Foi há 5 anos. Eu tinha 16. Está chovendo pra caralho. Ei, como vai você? Cala a boca aí, meu irmão. Eu não sabia. Eu nunca fiquei enjoado em viagens. Ah, tá não. O maluco tem... É... Marejada é quando você está no barco e está no mar. É... Motion Sickness. É o termo em inglês. Mas eu não sei como seria isso em português. Enfim. Está tudo ok aí? Ei. Acalme-se. Seu farofa sempre com a boquinha de boqueteiro dele. Eles me deram matérias novas, mas mal posso esperar para usá-las. Olha só, parece uma criança. Bom, ele é uma criança. Você vai nos dar um resumo da missão? Essa não é uma missão comum. Ótimo. Nunca é ótimo isso, Claudinho. Eu me alistei na sword para ser igual a você, mas quando me tornei primeira classe a guerra já tinha acabado. Esperando ser melhor como você acabou junto com a guerra. Você sempre participa de qualquer grande missão que aparece, como a forma de provar é a mim mesmo. Então, como se sempre... Mestre... Ai, meu Deus. Essa galera que chamam pessoas aleatórias de mestre... Tipo, eu só... Mano, não. Não. Ninguém é mestre. É muito difícil alguém ser mestre. Leva, tipo, uns... 30 anos de treino. E muito dinheiro. Fora os 30 anos de treino, vários exames, várias dedicação e tal... Não é um negócio fácil. Pensei que você queria um resumo. É, eu quero, né? Se me sou a investigar um velho reator maco. Temos relatos sobre mal funcionamento e produção de criaturas violentas. Primeiro vamos eliminar as criaturas e depois vamos localizar problema neutralizado. Até aqui tá ok. Tá coerente. Saca. Reaturas violentas onde? Reator maco de Nibelheim. Nibelheim? Foi de lá que eu vim. Hum... Sua cidade natal. Se alguma coisa estranha bateu no nosso caminhão. Deve ser do nosso monstro. Claudinho com nada de HP. Grande nada de HP. E eu não controlo essa batalha. Lança Chama, se eu não me engano, é uma magia de inimigo. Depois eu vou querer aprender essa porra. Pronto. E seu Falofa ganhou. Óbvio, né? Dando... 3k e 200 de dano. Por isso seu Falofa é incrível. Ele é muito mais forte que qualquer história sobre ele que você possa ter ouvido falar. Então, onde você entra? Tipo, Claudinho, seu merdeiro. Eu estava impressionado com a maneira que ele lutava. Então nós chegamos em Nibelheim. Como se sente? É uma vez que volta a sua cidade natal após um longo tempo, certo? É. Então, como se sente? Eu não sabia porque eu não tenho terra natal. Hum... E quantos seus pais? Cadê o Claudinho? Minha mãe é Gênova. Ela morreu após eu ter nascido. Meu pai... Seu Falofa rindo muito. Que isso importa? Certo, vamos embora. Ué? Ah, tá. Ok. Achei que tinha dado merda. Ficar de vídeo de dia é muito chato. Você quer fazer o que nós fazemos? Ah, aguente firme. É o seu trabalho. Cepaco é isso. Eu vou conversar com você mais tarde. Mantenha-se firme aqui. Continue passeando por aí e você vai ter problemas. Ah, nem vou. É suave. O Maco aqui cheira muito mal. O Maco cheira bem? Espera um minuto. Era aquilo, não? O nome da mãe do seu Falofa. Sim... Eu lembro de Gênova. Era aquela coisa sem cabeça que estava no edifício da Chinha. Está certo. Quer nos deixar ouvir o que o Claudinho tem para dizer? Você pode fazer suas perguntas depois. Estava apenas... Ok, Claudinho. Continua. Os amigos de infância reunidos. Fiquei muito surpreso com o Tifa. A cidade estava silenciosa. Todos estavam em suas casas com medo de sair devido aos monstros. Não. Talvez estivessem com medo de nós. É mais provável que seja isso. Nós iremos ao reator pela manhã. Então lembre-se de dormir cedo. Não. 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 Precisamos de um Vigia. Vocês podem ir descansar. Posso controlar o bagulho agora? Faça uma visita de seus familiares e amigos. Estou muito nervoso. Por quê? Olha, você nunca sabe quando o monstro vai aparecer, certo? Estou ansioso. Está certo. Não perca a chance de se tornar um herói. Eu soube que seu farol estava vindo, então trouxe minha câmera. Eu quero te dar uma foto de seu farol. Eu fui um monstro. Tive uma foto minha. Eu não tiro foto de qualquer um. Tá bom. Volto para sua casa. Tudo bem. Esse cara é um... É você, Claudinho. Sério? É. Então é assim, né? Aham. Deixa eu ver. Tem alguma coisa que eu possa pegar aqui do passado e levar para o futuro? No flashback. Ei, você é... Estive aqui antes. Eu não lembro. Agora você está me irritando. Isso não importa. Apenas continue. Hum. Hum. Então. Não lembrar de algumas coisas? Ok. Saca. Essa é a minha casa. Não tem nada a ver com o que aconteceu 5 anos atrás. Ei, espera. Eu quero ouvir. Também. Já faz um longo tempo, certo? Conta mais. Você viu sua família, certo? Tá barando. Não sei se poderia chamar de família. Meu pai morreu quando eu era criança. Por isso minha mãe vivia sozinha nessa casa. É, eu vi minha mãe. Minha mãe era uma mulher vibrante. Não havia mudado nada. Algumas vezes depois ela morreu. Mas quando eu vi ela, ela aparecia bem. Hã? Sim? Claudinho! Bem-vindo lá, Claudinho. Oi, mãe. Ventre, deixa eu me dar uma olhada em você. Você está tão bonito. Você é o uniforme da Soldier? Mãe, eu... Nossa, como você cresceu. Posso que as galãs não te deixam em paz. Mas... Não é bem assim. Estou preocupado com você. Tem muitas tentações na cidade. Eu me sentiria bem melhor se você arrumasse uma boa namorada. Ah, eu estou bem. Você deveria ter uma namorada mais madura para cuidar de você. Acho que seria o melhor. Ah... Não estou interessado em ficar com a Tifa. Porra, Claudinho. Você está comendo direito? Estou bem. A companhia cuida de mim. É verdade. Sei que você não cozinha. Estava muito preocupada com você. Claudinho. Eu sei, Claudinho. Está certo, Claudinho. Eu sempre serei sua mãe. É. Isso é meio óbvio, né? Vamos falar com isso? Nope. Quero saber mais das suas memórias e por que elas são tão falhas. Ei, eu não sei. Eu não lembro de muita coisa. Não tenho mais nada para falar sobre isso. Está tudo bem, Claudinho. Claudinho, você entrou na minha casa? Sim. Pensei que você poderia estar em casa. Tá, a Tifa não saber se ela não estava em casa, ok. Não sei. Isso está razoável também. Claudinho, você entrou no meu quarto? Ah, provavelmente não vai mudar não. Mas sim. Eu entrei e você não estava lá. Na verdade, eu olhei todas as coisas para ver se tem algum item que dá para pegar do passado para o futuro, mas não. Então eu só vazei. Aqui tem... Então é legal como em algumas casas ele só fala tipo, foda-se, vou entrar e tipo, vou continuar falando sobre isso, sabe? Ah, você é da Shinra? Bem-vindo. Desculpe, é você, Claudinho. Eu não reconheci você. Shinra? Shinra? Não, caralho. Imagina. Eu odeio crianças. É uma bosta. Você vai mesmo? É, né? Tem para janta. Claudinho nível 1. Nossa, aqui mudou o sprite, sério? Preventivo. Ah, habilidades. Ataque por trás. Hum, nice. Tipo... Uau, eu ganhei matéias novas. Ganhei uma matéia bosta. Para matar, baixa de ferro. Ok. E eu falei com as criancinhas e elas disseram nada de útil. Né? E isso é completamente importante para a história. Tipo... Eu não posso explorar certos lugares, mas eu posso explorar que eu falei com as criancinhas. Tipo... Não tem algo errado aqui. Sabe? Eu sempre fiquei... Tem algo errado aqui. Shin está aqui para acabar com os monos? Quem é você? Eu sou o Zangã. Eu viagem pelo mundo da Fora de Cine. Artes Marciais para as crianças. Tenho 128 alunos espalhados pelo mundo. Nessa vila, uma garota chamada Tiff é minha aluna. Ah, tá. Foi assim que ela aprendeu, então. Eu tinha esquecido disso. Ah, mas também não era importante, saca? Tipo, só... Ah, tá. Tiff é porradeira. Como ela aprendeu? Não lembro. Ela é porradeira. Essa é a parte importante. Vai ser uma lutadora poderosa. De fato. Vai ver algumas técnicas da Shin. E se você ver alguma coisa que eu posso usar, você pode incorporar algumas de minhas técnicas. Bem, boa sorte. Geladeira, carai! Tá. Então, o que você precisa, Claudinho? Como vai a cidade? Parecer muitos monstros nesses últimos 12 meses, ou seja, no último ano, não mudou muita coisa. Não acontece nada emocionante na pequena vila. Estava tudo bem quando eles estavam construindo o reatório. Enquanto eles estavam construindo. Mas quando ficou pronto, ficou uma merda. Pouco, usando todas as árvores da montanha murchada, morreram. Não sei se o reatório foi bom ou ruim. É fácil dizer agora que foi uma má ideia. Mas o que podemos fazer? De qualquer forma, temos que nem nos livrar desse monstro. Então, nós podemos relaxar um pouco. Ok. Onde está o seu farofa? Lá em cima. Tem um quarto que eu posso me esperar? Está tudo reservado para vocês da Ximra. Não me importa. Mas não seria mais confortável ficar na sua casa? Seria, né? Tipo... Babay. Babay. Seu filhinho voltou. Deixa eu dormir aqui, babay. Até porque se ela morreu alguns dias depois, ela não estava vibrante. Não é que ela não mudou nada. Ela falava doente. Foda a mente doente. Não sei se está olhando esse cenário. Eu acho que conheço esse lugar. Vai faltar uma cama. É. É o cara que está dividido assim. Temos que levantar cedo amanhã. Você livra. Dorme logo. Não é muito cedo. Tá. Ok. Então... Vamos direto ao ponto, já que eu explorei tudo o resto. Contratei uma guia para o Reator Mako. Soube que ela é muito nova. Espero que possamos contar com ela. Acheiamos logo que nossa guia chegar. O que aconteceu? Se por acaso acontecer alguma coisa, confie em mim. Vou ficar bem, papai. Tenho dois homens da Soldier comigo. Eu sou o Tifa. Prazer em conhecê-los. Tifa, você é a guia? Isso mesmo. Parece que eu sou a guia número um dessa cidade. Ela deve ser a única guia da cidade. Muito perigoso. Não posso deixar você ir. Não é o melhor problema se você protegê-la. Vamos. Vamos. Hum... Mestre, se eu falar, por favor, deixa eu me tirar uma foto de lembrança. Tifa, pode pedir para ele também? Então, né? Essa é a parte mega estranha, né? Mas vamos deixar tirar a foto e eu já falo sobre isso. Diga um X. Ótimo, obrigado. Vou lhes dar uma cópia logo que foi revelada. Então, essa parte da foto... Construindo um reator maca em Monteney Bell... Já falo, porra... Bom, até em português. Pelo menos a foto. Essa parte da foto, tipo... É estranho, porque... Promessa de infância. E... Tifa não reconheceu o Claudinho, não falou nada do Claudinho. Tifa que é gamada no Claudinho. Então, tipo... Ai, Claudinho, você vai ser meu guarda-costas nessa missão. Principalmente porque na época ela era ainda mais adolescente. Eu... Hum... Tem algo errado nisso aqui. Isso... Isso eu pensei desde a primeira vez que eu joguei. Que pra frente fica mais difícil. Sigam-me. Então só, tipo... Hum... Tem algo estranho. Ah, tá. O seu for lá foi nível 50. Deixa eu ver as matérias dele. Reviver... Mestre. Restaurar... Mestre. Quake... Ok. Quake All. Brasile de ouro. Trovão All. Gelo All. Hum... Tá bem equipado até. Equipamento. Massa Monet. Vitalidade Espírito mais 50. Nice. Precisão 255. Caralho, ele é o Squall. Ah, eu não lembrava desses status. Mas também status é uma coisa fácil de esquecer. Exceto no caso do Squall. Gente, pra quem não sabe, pra todo mundo que for jogar Final Fantasy VIII, nunca, nunca gaste tempo curando o blind do Squall. Nunca. Ele tem a accuracy de 255. Ele não tem como errar nenhum golpe dele. Tipo... Não sei se é bug, não sei se os programadores deixaram aquilo porque sim. Porque tipo... Meu Deus, nós precisamos de alguém foda e emo pra caralho. Né? Aliás, o Squall não é emo. Ele é pior. Emo, pelo menos, eu ainda respeitaria. O Squall é... Puta que pariu. O Squall é foda. É... É... Isso é assunto pro outro dia. Mas enfim, o Squall tem 255 de accuracy. Não dei nada pra ele que aumenta a accuracy. Não vale a pena. Hã? A ponte? Minha nossa! Ah! Esses modelos 3... Eu não me canso desses modelos 3D no... No bagulho de JPEG. É muito bom! É muito feio, ué! Parece que estou... Estão... Ah, lá. Podemos voltar? Sim. Esses cavernos são entrelaçados com um formigueiro. Aí, se eu falar, parece que está faltando alguém. Isso pode parecer cruel, mas não temos tempo para procurá-lo. Não podemos voltar. Precisamos continuar. Vamos andar juntos a partir de agora. Ok. Parada-tada-pam-pam-pam. Uma música de batidas simples não funciona. Eu vou poder controlar o seu farofa? Vou. Zero de dano. Uau. 60 de dano. Não, eu não posso controlar o seu farofa. Ele simplesmente deu um... Thunder 3 nessa porra. Foda-se. Que tem um sound effects horrível. Obrigado, jogo, por praticamente me deixar surdo. Ou ajudar, né? Na evolução da minha surdez. O que é isso? Uma misteriosa caverna colorida. Essa é por causa da energia macro. Essa montanha tem energia macro em abundância. Por isso que o reator foi construído. Não diga. Uma fonte maca. Um milagre da natureza. Uma fonte maca. Um milagre da natureza. 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 Muito raro ver matéria em seu estado natural. Ah, tá, tá. Então é uma das... Por que quando você está usando matérias, você pode usar magias? Você está na soldier e ainda não sabe disso? O conhecimento e sabedoria dos anciões está guardado nas matérias. Meu Deus! É um artigo! Qualquer um conhece conhecimento, pode devivelmente usar os poderes da terra e do planeta. O conhecimento interage entre nós e o planeta conhecido como magia, ou qualquer nome que digam. Tá. Basicamente, você canaliza a energia da matéria e faz magia. Disse algo engraçado. Uma vez me disse para não usar termos não científicos como poder misterioso. Isso não deveria nem ser chamado de magia. Eu ainda lembro de como ele ficou bravo. Quem foi esse? Ah, é um filho da puta chamado Rojo. Homem experiente, carregado e assumiu o trabalho de um grande cientista. Ele era uma massa de complexos ambulantes. Não diga! Ponte Marco. Aqui o conhecimento dos anciões, blá, blá, blá. Meu Deus, vou passar muito tempo nesse Flash Black. Flash Black. Black Jack. Jack Black playing Black Jack. Black Jack Black playing Black Jack. Jack Black playing Black Jack. Jack Black Jack playing Black Jack with Jack Black. Meu Deus, ok. Pronto. Acho que com isso eu destravei minha língua. Bora. Vou passar muito tempo nesse Flash Back do Cloud. A gente chegamos. Pegamos o caminho mais longo. Tipo, você espera aqui. Vou entrar também, eu quero ver. É... Interessante que ela nunca fez... Mencionou o nome do Claudinho. Eu sempre tava... Tem algo estranho. Pelas pessoas autorizadas podem entrar. Seu lugar está cheio de segredos industriais. Mas não, foda-se. Cuide dessa dama. Tá bom. Dope. Homens. Na verdade é mais corporação. É... Corporativo do que homens. Homens não dão uma foda. É só tipo... Ok, dinheiro. Dinheiro falta... Grita pra cacete. Então... É... Justamente isso. Tá. Isso é Gênova, certo? Isso não vai abrir. Esse é o motivo do mal funcionamento. Essa parte está quebrada. Claudinho, fecha a válvula. Tá. Fecha a válvula aqui mesmo? É. Ok. Achei que era... Uma válvula. Tipo algo de Half-Life, saca? Eu tinha que ir em outro lugar e apertar. Como isso quebrou? Agora eu entendo. Mas fazer isso nunca eu colocaria no mesmo nível que o Sorgast. Isso é um sistema que condensa e congela a energia macro. Isso é. Quando funciona corretamente. Agora que se torna energia macro quando está muito condensada. Hum... Ela se transforma em matéria. Certo. Normalmente. Mas o Sorgast colocou algo mais aqui. Dei uma olhada. Tá... Ué? Mas eu tô apertando o botão pra dar uma olhada. Ah tá. Você tem que falar com os Sefiros. Pra poder olhar pela janela. O negócio. Que merda é essa? Membros normais da Sorgast são humanos que foram expostos à energia macro. Você é diferente dos outros, mas ainda é humano. Mas o que eles são? Eles foram expostos a um grau de macro bem maior que o seu. Basicamente, radiação. Né? Em resumo. Você colocou tipo... Um ser humano com bateria num reator nuclear. É quase uma matrix o negócio aqui. Se bem que matrix eles farmavam humanos pra poder usar de... Electricidade. Isso é algum tipo de monstro? Exato. O monjo da Shinra que está produzindo essas porras. Organiza os vivos mutantes produzidos através de energia macro. Isso é o que esses monstros realmente são. Membros normais da Sorgast, quer dizer que você é diferente? Ei, seu Farofa. Não, não. Eu fui. Não. Foda-se. Também fui criado dessa maneira? Sim, seu Farofa foi. Meu Deus, ele é um monstro. Ele não é humano, blá, blá, blá. É, aqui a gente descobre que tipo... Ah, ele... Foi criado por... Ele foi um ser humano colocado assim. Você pensa, pera, mas... Isso também não faz muito sentido. Porque se ele fosse um humano normal... Eu não aguentaria essa porra. Aí... Ah, Wayne, mas ele sempre pode ser um chozão já que ele é um Uncente, saca? Mas os Uncents ainda eram seres humanos normais. Que também é uma coisa que... Quando eu olhei pra isso em Final Fantasy VII eu... Tem algo estranho aqui. Tem algo muito estranho aqui. Hum... Aí eu comecei a pensar tipo... Hum... Acho que é alguma merda genética que eu vou ver mais pra frente. Pequeno spoiler. É, gente. O jogo já tá explicando mais ou menos o que vai ser a história, saca? Então... Aqui eu posso comentar. Eu normalmente evito falar de spoilers dos jogos que eu estou jogando. Pra dar tanto uma sensação de mistério, mas também pra ir desenvolvendo temas ao longo do caminho. Que eu gosto de fazer isso. E eu gosto de ir explicando as coisas aos poucos. Mas... Quando você se acostuma com algumas coisas e técnicas narrativas, você percebe... Cara... Tem algo aqui que não casa certinho. Então... Provavelmente... Ou o seu Farofa foi um humano chozão. O que... Ok. Dentro de um roteiro isso é perfeitamente plausível. Né? E aí ele se corrompeu. Virou o vilão do mal que odeio bem. Ou então ele é uma experiência que foi criada especificamente para isso, saca? Que a gente vai descobrir que é mais o caso do Final Fantasy VII. Tá? Então assim... É um spoiler, mas... Já é o momento em que eu posso abrir o jogo em relação a isso. Porque o jogo já falou isso. É só uma... Consequência natural do processo lógico da narrativa. Humanos de jeito nenhum. Gente, quando eu era pequeno eu sempre senti que era diferente dos outros. De alguma forma especial. Mas não desta maneira. É... Basicamente os segredos industriais da Shinra é transformar a gente tipo em catalistes. Pra fazer energia elétrica. Mano... Essa é uma das maneiras tão mais ineficientes de gerar energia elétrica da vida. Que eu conheço. Que é merda. Tipo... Gente, termodinâmica é mais simples, saca? Maldita Shinra. Quanto mais eu conheço mais eu odeio eles. Quem poderia imaginar que o relator Marco guardava um segredo como aquele. Parece que isso explicou recentemente o aumento do número de monstros. Eu acho que devemos escutar Claudinho atentamente. Não concorda, Barreto? Que você quer salvar o jogo e descansar? Nossa, eu posso ter um intervalo. Nice! Ok. É, talvez. Quer descansar aqui? Sim, eu quero salvar o jogo. Porque salvando o jogo eu vejo vocês na próxima. Eu faço episódios não muito grandes. Porque senão o episódio vai ter uma hora e vinte, gente. E... Foi mal, não tô afim. Então é isso aí. Vejo vocês no próximo. Falows!